Nova temporada de Diablo 4 está chegando, jogo de Jujutsu Kaisen é anunciado, SEGA desiste de blockchain, NFT e afins, e muito mais em Notícias a Bordo de hoje, nosso quadro semanal sobre as novidades da semana no mundo dos videogames. Para os fãs de videogame e os fãs de anime, ou seja, já juntou duas coisas erradas, tivemos novos Anime Expo 2023 semana passada, e apesar de não ter rolado tanta coisa no mundinho videogames, tivemos algumas novidades relacionadas a joguinhos. Da Atlus, tivemos um trailer novo de Persona 3 Reload, mostrando como está a dublagem em inglês do jogo, e também mais gameplay. E olha, quero muito, viu? A dublagem tá legal e o jogo parece simplesmente fantástico. Ele chega no início de 2024 para PC, Xbox, Game Pass e Playstation. Além de Persona 3 Reload, também tivemos um novo trailer de Persona 5 Tática, mostrando mais do combate e destacando personagens como o Joker e o Morgana. E o que eu posso dizer? Mais Persona 5 nunca é demais, especialmente no modelo tático. O jogo chega no dia 17 de novembro para PC, Xbox, Game Pass, Playstation e Switch. E por fim, anunciaram um jogo baseado em Jujutsu Kaisen também, o famoso Arena Fighter. Jujutsu Kaisen Cursed Clash chega para todas as plataformas ainda em 2023. Se você gosta de coletar criaturinhas em videogames, você pode gostar de Ador. O jogo, que é brasileiro, vai finalmente sair do acesso antecipado e chegar em sua versão 1.0 no dia 3 de agosto, e também será lançado para Xbox, Playstation e Switch. Mecanicamente, além de você usar as diversas criaturas que você coleta para enfrentar os seus inimigos, ele também tem elementos de roguelike. E tudo isso funciona muito bem quando em sinergia. Eu fico feliz em ver que a equipe está finalmente chegando na versão 1.0 do jogo. Estamos em julho, então já podemos afirmar que Street Fighter VI é um dos melhores jogos de 2023, né? Mesmo em um ano como esse, o novo jogo de luta da Capcom se destaca em sua qualidade em todos os aspectos. E agora, parece que ele vai ficar ainda melhor com a chegada de Rashid para o jogo no dia 24 de julho em todas as plataformas. Além do personagem ser jogável no VS Online, claro, ele também vai ser adicionado ao modo World Tour do jogo. E o trailer dele é absolutamente fantástico, assim como os outros trailers de personagens de Street Fighter VI. Está me fazendo considerar gastar dinheiro que eu não tenho para comprar o Year One Character Pass do jogo. Rashid vai estar disponível para quem comprou a versão Deluxe, Ultimate, ou para quem comprar essa Year One Character Pass. É só falar de Street Fighter que dá vontade de jogar umas partidinhas... E falando em personagens de jogo de luta, tivemos um novo trailer de Mortal Kombat 1 que mostrou dois novos lutadores do jogo, Smoke e Rain. Primeiro, eu queria dizer que a Netherrealm está mandando muito bem com o marketing e os trailers de Mortal Kombat 1. E segundo, os dois personagens parecem fantásticos, hein? Especialmente o Rain, porque os efeitos da água e dos seus ataques estão maravilhosos. Mortal Kombat 1 chega em setembro para todos os consoles e PC. O primeiro Helldivers é muito bom. E apesar de eu ter ficado inicialmente cético com a mudança de perspectiva do segundo, o novo trailer do jogo que saiu semana passada fez um bom trabalho em me convencer. Esse jogo vai ser bom demais. A principal razão foi porque teve bastante gameplay dele. E porque ele parece entender que uma continuação de Helldivers só precisa ser maior e melhor. Isso fica evidente não só nos valores de produção e mudança de perspectiva, que dá um holofote para o tamanho dos alienígenas que vão tentar te destruir, mas também como eles continuam dando foco para mecânicas que eram tão essenciais na diversão do primeiro, como, claro, o Friendly Fire. E eu vou dar muito Friendly Fire nos meus amigos do Nautilus. Helldivers 2 chega ainda em 2023 para PC e PlayStation 5. Se vocês não lembram de Slytherhead, eu posso ajudar na memória. É um novo jogo da Bokeh Game Studio, que foi fundado por Keichiro Toyama, diretor da série Siren e dos jogos da franquia Gravity Rush. Ele foi anunciado no The Game Awards de 2021 e finalmente tivemos um vislumbre de novidades sobre o jogo. Para quem não lembra, ele é um jogo de terror e ação. E a Bokeh lançou um vídeo falando sobre como eles lidam com testes de usuários e afins, mostrando um pouco do jogo em pré-alpha e um personagem usando uma espada feita de sangue, desviando de golpes, usando sangue para se curar e virando um cachorro? Eu sei, eu sei. É pouca coisa, mas esse jogo parece muito interessante e eu quero muito. Ele não tem data de lançamento e nenhuma plataforma confirmada. O novo Assassin's Creed está quase aí. Outubro está mais perto do que parece e semana passada tivemos um novo trailer focado no protagonista do jogo, explicando mais o seu background, origens e mecânicas. E apesar de não ter tanta gameplay como eu gostaria, eu fico feliz em ver um Assassin's Creed voltado para as raízes da franquia, focando em assassinatos e não na parte RPG como outros recentes. Sinceramente, eu percebi só com os vídeos mais recentes, mas eu estou com um pouco de saudades de Assassin's Creed. De tempos em tempos, sempre surge um sucesso absoluto e repentino no Steam, e o mais recente se chama Battle Beach Remastered. O nível do sucesso é que o jogo já vendeu 1.8 milhões de cópias em 14 dias, o que para o seu escopo e tamanho da equipe é absolutamente gigante. E se você não conhece Battle Beach Remastered, é basicamente Battlefield, só que bem realizado, o que é diferente do mais recente jogo da franquia. Ele não tem os visuais de alta definição ou impressionantes, mas ele tem o mais importante, as mecânicas e o caos da franquia. Nós temos jogos de gatinhos, jogos de cachorrinhos e agora está na hora dos ratinhos brilharem. The Spirit and the Mouse já saiu para PC e Switch, e ele é maravilhoso para quem, como eu, curte jogos de aventura e plataforma. E a cereja do bolo é esse rato extremamente fofinho como protagonista. A notícia aqui é que o jogo teve versão de Playstation 4 e 5 confirmadas, e elas chegam no dia 20 de julho para os consoles Playstation. Eu queria dizer que eu usarei Diablo 4, finalmente, na semana passada, e caramba gente, que jogo bom hein? Eu gostei demais da campanha principal, e agora eu estou começando a conferir o que existe no endgame e afins. E bem na hora certa, já que semana passada, a Blizzard anunciou quando vai começar a primeira temporada e do que ela vai se tratar. Então, no dia 20 de julho, a Season of the Malignant vai começar, adicionando uma nova mecânica ao jogo na forma dos Malignant Hearts, que podem ser encontrados em inimigos especiais que estarão em novas dungeons espalhadas pelo santuário. Esse item é como se fosse um novo tipo de gema, que adiciona efeitos únicos às suas habilidades e seu personagem. Além disso, teremos uma nova questline relacionada a isso, um Battle Pass, um novo chefe e ainda mais coisas. Mais razões para jogar Diablo 4 sempre é bom. A SEGA fez uns comentários e decisões excelentes semana passada, e todos eles destacam que coisas como Web 3 e Blockchain para videogames são, definitivamente, um fracasso. Shuji Utsumi, co-CEO da SEGA, resumiu muito bem. A ação em jogos Play to Earn é chata. Qual é o sentido se os jogos são sem graça? Com isso, também tivemos a confirmação que a SEGA não está mais desenvolvendo jogos blockchain internamente, apesar de ainda licenciar algumas franquias para fazerem uso de NFTs, mas não as maiores e principais da empresa, já que ela não quer correr o risco de desvalorizar as propriedades intelectuais. Isso só mostra que a onda de palhaçadas como NFT e blockchain, felizmente, pelo menos nos videogames, já passou. Semana passada, o Xbox anunciou a primeira leva do Game Pass de julho, então, como sempre, aqui estão os jogos e suas datas de lançamento de forma sucinta. Primeiro, o GTA V, que já está disponível, está retornando ao serviço para consoles e nuvem. Ele não precisa de muita introdução, mas vale apontar que a versão otimizada para a series X e S está incluída nessa edição. Outro jogo que já está disponível é o RPG chinês Sword and Fairy Together Forever, o mais recente de uma franquia clássica e conhecida, talvez não tanto por aqui, mas na China sim. E o jogo é bem legal. Continuando no que você já pode jogar, temos Mac Pixel 3, que é meio maluco. Um point-and-click jogo de aventura com situações absurdas, constantes e sempre mudando, e com diferentes minigames para cada situação. E no dia 11, hoje, entram no serviço Common Hood, que é um jogo de gerenciamento sobre construir uma comunidade em uma fábrica abandonada e Insurgency Sandstorm para PC, o jogo em primeira pessoa e PVP tático que já estava disponível para consoles. Já no dia 14, chega o jogo do ano no Game Pass, Exo Primal. Brincadeira, mas eu realmente estou muito ansioso para jogar esse jogo. Afinal, Chuva de Dinossauros é um conceito um tanto fantástico para um videogame, e a Capcom foi muito receptiva para todo o feedback que Exo Primal recebeu desde o seu primeiro beta. Eu só sei que eu quero enfrentar dinossauros. No dia 18, temos Tectônica, que é basicamente Seres Factory, mas debaixo da terra, e parece que tem uns segredinhos bizarros nesse subterrâneo. Como é de se esperar. E tem co-op também. E por fim, também no dia 18, temos The Cave, para console e nuvem, um jogo de aventura da Double Fine que foi dirigido pelo Ron Gilbert, criador de Monkey Island. O grande diferencial dele é que ele é um jogo sobre possibilidades e diferentes formas de contar a mesma história. Já que você pode escolher um trio de personagens entre um elenco de sete. E isso vai alterar como você progride na história. No dia 15, vão deixar o serviço Exo 1, Spelunky 2 e Paw Patrol The Movie Adventure City Caos. Pessoalmente, eu achei uma leva... Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu estou ansioso para testar Exo Primal e Tectônica. Eu também quero ver o que vão anunciar para o serviço no showcase da IG at Xbox no dia 11, e ver o resto do mês, que tem jogos como Vemba e The Wandering Village confirmados. Você pode ter deixado passar, sabe qual o jogo? Kingdoms of the Dump. O nome pode parecer alguma piadinha, mas Reinos do Lixão é mais literal do que parece nesse jogo. Já que ele é um RPG inspirado por clássicos da era do Super Nintendo e afins, só que ele se passa em reinos repletos... de lixo. E o seu personagem principal, Dustin Binsley, é um cavaleiro lata de lixo. Kingdoms of the Dump também tem muitos dos elementos mais característicos de RPGs clássicos japoneses, batalhas por turno, um overworld repleto de locais para se explorar, não aleatoriedade no encontro com inimigos e, claro, essa pixel art extremamente charmosa. O jogo está confirmado para PC, mas não tem data de lançamento. Para mais jogos estranhos e legais, sigam o Nautilus. Eu espero que tenham gostado do Notícias a Bordo dessa semana, gente. Considerem apoiar o canal nos links da tela e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho